Vamos logo com esse primeiro jogo, com esse primeiro jogão do Galchão 2023? No Grêmio, vai ser mais um galchão para o técnico Renato, vencedor como jogador e como treinador. E agora ele vai ter uma ajuda, simplesmente de Luiz Soares. Você comentou do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, você chegou a olhar o DVD dele? Não, primeiro, não me chegou ao vídeo dele. Mas olha, Soares, em se tratando de Galchão, é bom dar uma olhada, vai. Ó, tá aqui agora. Ah, vou colocar mais. Já que estamos falando de um DVD do Renato, Gaúcho. Tô no Grêmio, tô muito bem, obrigado a todos. Esse grupo maravilhoso, essa torcida maravilhosa. Cansado, cansado de dar voto livre. O técnico gremista tem história em Galchões. Como jogador, foram duas conquistas, 1985 e 1986. Já como técnico, levantou a taça três vezes consecutivas. 2018, 2019 e 2020. Com o título da Recopa Gaúcha, Renato chegou a oito taças levantadas pelo Grêmio. Se garantir o Galchão, desse ano, se aproxima de Foguinho, como treinador com mais conquistas na história do clube. Eu penso no clube, não penso em mim. Penso no clube, penso na nossa torcida. E eu sempre vou procurar fazer o melhor para o clube. Agora, Renato vai poder mostrar as raízes do nosso Galchão para mais um personagem. Ó, tá aqui agora. Ah, vou colocar mais um exercício. O Luiz Soares pode aproveitar a primeira viagem para o interior do estado e assistir um pouco do DVD do Renato. Então, tá aí, né? Se ele quiser ver o DVD. Assim, quem sabe, Soares pode construir a própria história dele nesse galchão. Com certeza ele também tem o DVD dele. A gente brinca, eu brinco com ele quase que todo dia. A experiência de estaduais somada a um novato no assunto. Uma parceria que pode dar muita liga e mais horas salvas no DVD. O melhor presente que poderia receber, meu Deus do céu. Sabe quem é que também quer esse presente, gente? O torcedor do Grêmio, claro. Alguns deles estavam reunidos quando o Grêmio chegou a Caxias do Sul, ontem à tarde. Teve uma festa na frente do hotel. E eu vou dar só uma chancezinha para vocês acertarem quem foi o jogador mais esperado pelos torcedores. Olha aí. É o grito raiz esse, né, gente? Soares, cadê você? A gente tem que se beliscar, assim, né? A Patrícia é a nossa... Se morder. Nossa tricolor que está lá no cantinho. Eu não preciso te perguntar quem é que tu quer ver em campo pelo Grêmio nesse galchão, né? Luizito, com certeza. Luizito, com certeza. Como é que está sendo para ti isso de ver esse grande ídolo no teu time, vestindo a tua camisa? É realmente um sonho para todos nós, torcedores. Acho que a nova direção acertou em cheio. Trazer essa alegria para o torcedor que estava machucado nesses últimos dois anos, apesar de ganhar o galchão. Espero que ele contribua muito, muito, muito para todo o time, que a gente possa continuar vencendo e que venha mais um galchão aí para nós. Espetáculo. O Soares quer um ganho para o futebol gaúcho, assim, né? Porque ele acaba virando um garoto propaganda do nosso futebol aqui para o mundo e, sem dúvida, vai fazer um grande galchão aí. Já está lá em Caxias o Soares. Caxias, que em 2020 viveu, né, Alex, um momento de glória justamente sobre o Grêmio. Eu estava lá, eu vi aquele centenário lotado. Como é que está esse coração grenar aí para esse galchão? Pois é. Caxias 1x0, gol do Diogo Oliveira. E fica toda aquela apreensão depois do gol com relação à validação ou não do VAR, né? Isso! E depois, decisão do título em dois jogos. O primeiro, o Grêmio ganho do Caxias no centenário 2x0. Depois, o Caxias ganha 2x1 na arena. E, por detalhe, o Caxias, no finalzinho, não faz o 3x1, onde iria para os pênaltis, né? Você vê que o coração, eu perguntei como é que está escrito. Ele lembra cada minuto, cada lance que aconteceu naquele jogo. E a gente viu imagens aí do centenário lotado da torcida do Caxias fazendo uma festa bonita. Certamente é o que vai acontecer agora à tarde, tanto pelo Caxias quanto pela atração de ter Soares lá. E a gente vai direto para o Caxias, ao vivo lá para o centenário. Saber mais sobre esse jogo de Logo Mais, que vocês acompanham às 4h30 na RBS TV. Rodrigo Cordeiro está lá no palco do jogo. Rodrigo, a procura por ingresso foi muito acima do esperado por conta do Soares também. Tem previsão de estádio lotado por aí, né? Boa tarde. Oi, Alice. Boa tarde para ti e para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, estádio lotado, sim. Até ontem, o Caxias tinha vendido 6 mil ingressos. Aí a gente consegue fazer uma conta rápida. O Clube da Serra tem 2.500 sócios e sempre tem aquela turma que deixa para comprar o bilhete na última hora. Então a gente, sim, vai ter um bom público hoje aqui no estádio centenário. E não é de se duvidar que tenhamos mais tricolores do que Grenas. A direção do Caxias até admite isso, tanto que ampliou a capacidade para os torcedores visitantes. A gente chegou a comentar isso no Globo Esporte durante essa semana. Os tricolores, inicialmente, ficariam naquele trecho que é chamado Setor Norte. E com esse aumento da capacidade, vão poder ocupar também toda essa lateral do campo. Todo esse espaço que vocês estão vendo aí vai ser destinado para a torcida do Grêmio. Que hoje vai ter reforço, viu? Três jogadores não vieram para Caxias do Sul para o jogo de hoje. O Vila Sante não atua porque, para respeitar aquela limitação de jogadores estrangeiros, o Diego Souza com uma virose também não veio para Caxias do Sul. E o Cristaldo, por questões contratuais, não vai jogar a partida de hoje. O Grêmio, então, tem um time muito parecido com aquele que conquistou a Recopa Gaúcha na terça-feira sobre o São Luís. A gente vai ver agora, então, o Campinho Tricolor com a provável escalação do Grêmio para essa estreia. O Grêmio tem o Breno, aí segue a equipe com o Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Carbaggio, Bitelo e Pepe. E mais na frente, Campas, Ferreira e Soares. Luizito Soares.